Olha o SBT no Carnaval do Brasil aí gente! O som da berguzão Na levarada batida bate, bate o coração SBT! Olá Brasil! SBT! Olha o SBT Folia chegando! BBB! Pra acabar com tudo, BBB! Prelimo de ver o Carnaval do SBT! SBT Folia no Carnaval do Brasil! A melhor transmissão do maior Carnaval do mundo na sua TV! SBT! Olá! Hoje eu convido você a acompanhar comigo o que rolou de melhor no Carnaval do nosso interior paulista! Sexta-feira, primeira noite de Carnaval, estamos em Santa Fé do Sul! A festa aqui está sendo comandada por Jorge e Matheus! E a galera está muito animada! Em cima! 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 Por que Santa Fé do Sul? Porque aqui é o melhor Carnaval do interior de São Paulo! Então convida a galera lá pra vir pra cá no que vem! Vem pra Santa Fé do Sul! Vem Gerais! E por que Santa Fé do Sul? Eu conversei com os amigos, eles falaram que era bom e a gente veio! Dá 800km! E a gente veio participar! E está compensando? Tem mais! Então convida a galera lá em casa pra vir pra Santa Fé do Sul em 2014! Todo mundo pode vir pra Santa Fé do Sul, é maravilha! Tudo de bom! A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cintura, a mão na cintura, a mão na cintura, Dançando, 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 dançando. Marlon, você é de onde? Eu sou de Quatiguá, uma cidadezinha do norte do Paraná. E por que Santa Fé do Sul? Na realidade, uma cidade muito conhecida pelo carnaval, uma cidade que traz foliões de todo o Brasil, né? Então a gente andou fazendo uma pesquisa e é o segundo ano consecutivo que a gente festa aqui. Muito feliz pela presença de vocês, show maravilhoso Jorge Matheus e a gente espera festar aqui durante muitos anos consecutivos também. 2014, presença garantida aqui também. Com certeza, Santa Fé do Sul, convido a todos vocês para vir participar desse carnaval com a gente. Atenção de onde? Barretos, Terra do Peão. E escolheram Santa Fé do Sul para passar o carnaval por quê? A festa é boa demais, tem Jorge Matheus, Gustavo Lima, é festa animada demais. É a primeira vez que você vem? É a primeira. Em 2014? Com certeza! Vem com tudo! Com certeza! Eu convido o pessoal lá de casa para vir para essa noite. Vem que a festa tá boa! Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. O teu sorriso, abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar. A melhor hora, sempre é agora. Primeira noite de carnaval e aqui em Santa Fé do Sul quem vai comandar o trio Jorge e Matheus. Uma mistura de sertanejo com axé. Vocês são percussores dessa onda de sertanejo em trio elétrico. Como isso começou? Por que essa mistura toda? Bom, na verdade, quando a gente começou a fazer, o trio tradição já fazia, né? O Michel Teló ali. A gente começou, isso é a ideia de poder participar em todos os eventos. Então o carnaval ficava restrito ao trio elétrico e a bandas ou de axé ou de pagode. Então por que não a gente fazer o nosso som também em cima do trio, já que é um palco móvel, que tem tudo a ver com carnaval. E a gente como nunca quis ficar fora dessas festas, desse tipo de evento, a gente começou a fazer assim o nosso som em cima do trio. E é um momento que a gente canta muitas coisas que a gente faz no palco, muitas músicas do nosso repertório, mas também músicas de outros cantores, outros artistas, dessa liberdadezinha, né? O trio. Então é bacana. É muito legal, porque a galera lá embaixo pula horrores, né? A galera quer ver o sertanejo, quer ver, quer dançar, quer sair do chão. E vocês nesse novo DVD têm algumas músicas, Flor, por exemplo, né? Ela é bem, é um estilinho mais axé, né? Isso é legal, essa pegada, mais axé. É, na verdade a gente gosta de misturar, né? A gente escutou todos os estilos musicais. E quando a gente tá no estúdio, é natural a gente poder ousar um pouquinho e botar, igual você citou a Flor, que a gente já pensou. Inclusive no trio elétrico tem uma batida afro, né? Muita percussão e é bacana pra caramba. Então, todo o nosso trabalho, acho que todos os nossos CDs e DVDs tem alguma música aí que vai vir com vários estilos, uma mescla. A gente adora fazer essa brincadeira. E o interior paulista é diferente? É bom, né? A gente trabalha boa parte do ano aqui no interior de São Paulo. Porque, até além dessa cultura regional da música sertaneja, que tem muito forte, é um estado muito grande, que tem muitas boas cidades, grandes eventos de rodeio, enfim. Hoje a gente tá aqui tocando no trio elétrico, mas tem um rodeio em Santa Fé também. Eu acho que o importante é a gente estar sempre por aqui, fazendo o nosso som, encontrando os fãs. Tem uma galera aí que veio da região de São José do Rio Preto pra estar aí junto com a gente. Então, a gente fica muito feliz de ter essa receptividade tão grande aqui no interior de São Paulo. É uma mistura e é por isso que o Brasil é fã de Jorge e Matheus. Brasil e mundo. Meninos, dá pra tocar um pouquinho de flor pra mim? Então, vamos lá! Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar A flor Meu coração é regador de amor Te regando um flor Você vai me amar A flor Mais uma vez Pra onde foi você flor E em Aracadum, os foliões caíram na folia ao enredo das quatro escolas que desfilaram aqui no Recinto das Exposições. Muita alegria, muito samba de qualidade e as escolas muito bem preparadas. Muita emoção, conferem! E aí Muita emoção, conferem! Bom, eu estou aqui arriscando uns passinhos de samba, mas o samba mesmo é da Corte Real, aqui do Carnaval de Araçatuba, Rei Momo e Rainha. Que linda a fantasia, vocês estão belíssimos, parabéns. Como que está sendo para você esse ano ser Rei Momo? Bom, para mim é uma satisfação pela primeira vez estar na Avenida do Carnaval de 2013 em Araçatuba e mais prazeroso é ver essas pessoas vindo aqui para prestigiar a gente, isso é o mais importante. E também o litro de leite que o pessoal trouxe para ajudar quem precisa e fazer a felicidade de quem precisa. É um cargo muito importante ser a Rainha do Carnaval, né? Bastante, bastante. A animação tem que ser muito grande, o sorriso sempre destacando, independente do que estiver acontecendo. E o pezinho também não pode doer, é isso? Ou nem sente mais dor? Então, no comecinho incomoda um pouquinho, mas depois a gente acostuma. É isso aí, então. Mais um pouquinho de samba no pé, então. E a primeira escola a desfilar aqui em Araçatuba é a Virada do Sol com o enredo Datas Comemorativas. Acompanhe aí que eles estão chegando. Música 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 E a Virada do Sol acabou de fazer um belíssimo desfile aqui pelo sambódromo de Araçatuba. Eu estou com o Flávio e com a Selma, eles que são o mestre sala e porta-bandeira. Aqui da Virada do Sol, lindo desfile, parabéns, qual é a emoção? Olha, a emoção, mais uma vez, eu estou voltando para a escola, depois de dois anos afastado, uma escola que eu saí antes, por 13 anos seguindo, defendendo o pavilhão da escola. É muito gostoso comemorar uma volta. E o coração que nós saímos aqui, ele não podia deixar de ser diferente, já que é o primeiro ano que sai também marido e mulher. A minha esposa eu casei no final do ano passado, conheci em outra escola, a rainha de bateria. Voltei, ela me levou para lá, eu voltei, trouxe para a minha escola agora. Saímos aqui defendendo o pavilhão da escola. Música Quem comanda a passarela do samba agora? Que em Araçatuba é caprichosos com o enredo, ser ou não ser. Música E o casal de mestre e sala e porta-bandeira da sonho e fantasia, na verdade não é um casal, né? Eles são um trio, porque ali ó, um bebezinho de sete meses. Coisa linda, vocês são casados, vocês são casal, como que é? Nós somos amigos e somos casal da sonho e fantasia há sete anos. Há sete anos o casal? Sim, há sete anos já representando a sonho e fantasia em Araçatuba. E qual é a emoção, como que está o coração antes de entrar aqui na passarela do samba? Como todo carnaval, né? É sempre uma grande expectativa para a gente, né? De estar representando a nossa escola, com muito amor e carinho. E é uma grande honra participar do carnaval de Araçatuba, né? Isso aí. E agora, essa emoção de estar carregando um neném aí dentro, como que vai sambar lá? Com muito cuidado, né? Muito cuidado. E muita emoção? Muita emoção. Já sabe o que é? Menina ou menina? Menina. Vai sambar também, vai nascer sambando, né? Vamos mostrar um pouquinho então? Música E aqui na preparação do desfile da escola Sonho e Fantasia, com o enredo esse ano eterno de Tião Carreiro, eu converso com os músicos. Eles estão aqui aquecendo a voz. É muita responsabilidade, né? Boa noite. Boa noite a todos. É muita responsabilidade. Coração já bate um pouco mais rapidinho, mas vamos fazer o possível e até o impossível pra irmos bem. Eterno Tião Carreiro, que tema também de muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. E esse ano é tudo nosso. É só em fantasia na avenida. É isso aí. Dá pra dar uma palinha do que vai acontecer ali na passarela do samba? Opa! Então vamos lá. Na batida da viola, que eu vou, conto uma linda história de quem se consagrou. Como o rei do pagode, famoso até no estrangeiro, azul e branco, sauda que ele joga reto. É na batida da viola, que eu vou, conto uma bela história de quem se consagrou. Quando criança trabalhou, eu vou, conto uma bela história de quem se consagrou. E o seu pai, o seu pai, o seu cincis, a dedo, saiu do seu lado. É piorado, eu me vou, conto uma bela história de quem se consagrou. E nem frio, o papadinho, chão, tranquilo, a fila. A batida que marca, atira, eu vou tocar, sabia meu tio. Vou buscar o ar, estou sozinho, só com uma guia, no cigarro, cafezinho. Se for o lugar, tem que ir, uma lá, devia. E o público compareceu aqui no sambódromo, na passarela do samba de Aracatuba. Estão gostando do desfile, o que está mais lindo até agora? A animação do povo, a alegria, né? Eu trouxe a filha para prestigiar, ela está contente, está gostando. É o primeiro ano nosso aqui, que nós estamos de fora. Está muito legal. Então de onde? Nós viemos de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. Estamos morando aqui agora. Ah, maravilha. Está gostando, Giovana? Estou. O que você viu de mais bonito até agora? Ah, as crianças dançando, passando aqui. E eu estou aqui com as vozes da Zona Leste. Eles vão comandar o samba aqui na passarela, no desfile da Zona Leste. Como que está esse coração? O que a galera vai ver aí na passarela do samba? Batendo a milhão, nós estamos aí com aquela emoção, né? Mas crente que vamos fazer o melhor, certo? E vamos mostrar que a escola está aqui para pegar e vencer e mostrar qualidade. Vamos falar um pouquinho desse enredo. É um enredo que fala sobre Luiz Gonzaga, sobre a história de Luiz Gonzaga, que é um ícone da nossa história brasileira e não porque também de Arassatuba. Dá para dar um pedacinho, então? Vamos lá? Vamos lá, uma capelinha. Arassatuba em festa, amor, Luiz Gonzaga, o rei do baião. A Lozona Leste me chama que eu vou no Vini Neste que o consagro... E vamos lá, uma capela, um ícone da nossa história brasileira e não porque também de Arassatuba. E aqui em Catanduva, a folia acontece ao som de Munhoz e Mariano. Muito sertanejo e axé para animar a galera que lotou aqui a avenida e com certeza vai cair na folia na última noite de carnaval. O público lotou a avenida Teodoro Rosa Filho. Na terça-feira de carnaval, aproximadamente 18 mil foliões curtiram a mistura de ritmos feita pela dupla Munhoz e Mariano, que levou os foliões à loucura com o sucesso Camara Amarelo. E os foliões curtiram até o último minuto o carnaval de 2013 de Catanduva, ficando com gostinho de quero mais e muita expectativa para 2014. E como tudo que é bom tem que ter um fim, o carnaval 2013 acabou. O SBT Interior se sente honrado em poder levar para você aí de casa um pouquinho dessa folia aqui do nosso interior paulista. Em 2014, o SBT Interior tem cadeira cativa no nosso carnaval aqui pelo interior do estado de São Paulo. Tenha um ótimo dia! Até mais! É lindo te ver o carnaval do SBT! É lindo te ver o carnaval do SBT! Vou seguindo na avenida, o som da percussão, na levarada batida, bate, bate o coração! SBT! Alô Brasil! SBT! Olha o SBT Folia! SBT! 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 SBT Folia no Carnaval do Brasil! SBT! 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 SBT!